Iniciando mais um vídeo para o canal Drailton Luiz. Hoje é dia 13 de julho de 2024. Estamos diante da barragem da prefeitura. Ela é um manancial com uma grande importância no abastecimento de água para a população do sítio Água Branca e os animais. Aqui na frente tem essa belíssima mata primária. Essa floresta, além de ter uma grande importância ambiental no equilíbrio do clima, também é o habitat natural de animais fauna. Temos aqui um belíssimo, pé de jaqueira. Tchau. 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 Aqui tem esse belíssimo plantio de coqueiros e lindas nascentes de água permanente. Aqui do alto temos uma belíssima vista panorâmica desse relevo. Ele tem várias elevações. É uma característica da geomorfologia do sítio Água Branca aqui em Agrestina, Pernambuco. Tchau. 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 A leste e a nordeste lindas montanhas nos municípios de Bonito e São Joaquim do Monte. Aqui do alto temos uma belíssima vista panorâmica da Vila Água Branca. É uma localidade com aproximadamente 350 habitantes. A economia desse lugar gira em torno da agricultura e da pecuária. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.